Todo dia cedo Eu então reclamo Meu Deus, que vida danada Ela dá um sorriso Vira pro canto e continua calada Eu já nem sei O que fazer pra que eu viva tranquilo Pois eu bem sei Que minha vida pesa muitos quilos No amor até que eu sou feliz Minha mulher não me aborrece Todo dia a gente ama Pra ver se alguém aparece Todo dia a gente ama Pra ver se alguém aparece O dia vai passando E eu lidando com tanta gente Me canso de tanta besteira Tudo é igual Nada é diferente Mas quando chega a noite Pra casa eu volto correndo A minha mulher me abraça E nessa hora eu dou um Viva a vida que estou vivendo No amor até que eu sou feliz Minha mulher não me aborrece Todo dia a gente ama Todo dia a gente ama Pra ver se alguém aparece Todo dia a gente ama Pra ver se alguém aparece Pra ver se alguém aparece Tchau 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 Tchau